Rafa Kalimann revelou que adotou uma nova técnica para não ver ataques nas redes sociais. A ex-participante do Big Brother Brasil é constantemente alvo de haters em seus perfis virtuais e a situação ficou ainda mais recorrente depois que ela ganhou o programa Casa Kalimann no Globoplay após sair com tanta visibilidade do reality show da Globo. Para fugir desse tipo de manifestação dos haters, Rafa adotou a ajuda de uma familiar. A prima da influenciadora entra no perfil de Rafa, apaga algumas coisas ruins para que a ex-BBB só se alimente do que é bom. Rafa estava tendo crises de ansiedade com frequência e com tanta crítica passou a não se reconhecer, segundo relatou a influenciadora ao pó de delas. Abre aspas. Tento peneirar ao máximo. A minha prima me ajuda. Ela entra no meu perfil, dá uma apagada nas coisas ruins para que eu não as veja, encontre as coisas boas e me alimente com isso. É muito doloroso. Chegou uma hora na qual eu não tinha consciência de quem eu era de fato. Saiba mais sobre o universo da TV e das celebridades no Notícias da TV. Eu sou Luísa Leão e te encontro em um próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho